Eu sou Maria Isabel, tenho um estabelecimento em Talaíde e visto que estou aqui há 40 anos e pela primeira vez, está a ser feito um benefício muito bom para nós, porque até agora nunca nada foi feito, é ruas com buracos, é as entradas todas partidas, é pronto, infelizmente está assim, até que agora foi feito o que era devido e que a gente acho que merece e estou a apoiar o senhor Fernando Marques pela atitude que realmente teve e que foi muito positiva e apoio o Viva Cascais.